Bom dia, boa tarde, boa noite Todos vocês que decidiram acompanhar essa série de vídeos Então, vamos começar Esses vídeos, essa série de vídeos tem como objetivo Formar um curso na teoria de homologia local Que é uma teoria da álgebra comutativa um pouco mais avançada Mais além dos resultados clássicos Então, a minha ideia nesse curso é fazer uma apresentação Da teoria básica de homologia local Suas principais teoremas e suas principais ideias E a gente vai seguir bem de pertinho Os seis primeiros capítulos desse livro aqui Desculpa Que é o Local Co-Homology Energy Break Approach with Geometric Applications Do Broadman e Sharp Então, o objetivo desse curso é Mostrar, expor os seis primeiros capítulos desse livro Que eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês darem uma olhada Durante o curso a gente vai precisar de bastante ferramenta De álgebra homológica e de álgebra comutativa E a referência básica de álgebra homológica Vai ser o An Introduction to Amological Algebra Do Hotman Foi o livro que eu utilizei para aprender a álgebra homológica Segunda edição Como referência de álgebra comutativa Eu posso não referenciar diretamente durante os vídeos Mas eu vou procurar o máximo possível Deixar links para os vídeos do canal do Matematiago no Youtube Vou deixar na descrição Ele tem bastante material de álgebra comutativa e geometria algébrica no canal dele Ele tem um projeto de um curso completo de álgebra comutativa Que está rolando Eu vou tentar usar com o máximo de referência bibliográfica O livro do Eduardo Tengen do Erivelto Bosch Que é o Álgebra Comutativa em Quatro Movimentos Que é um livro publicado pelo IMPA Então ele tem um valor acessível E de todas as referências que a gente tem aqui É a mais fácil de se obter E também Conforme o livro do Tengen e do Bosch Não incluem eventualmente algum resultado que a gente vai usar A gente faz referência a dois clássicos da área Que é o Commutative Ring Theory do Matsumura E o Commutative Algebra with a View Towards Algebraic Geometry do David Eisenberg Aqui também vou deixar os links na descrição Para vocês darem uma olhada nesses livros Talvez algumas coisas de geometria algébrica a gente vai utilizar Então também tem alguns vídeos no canal do Matematiago sobre isso E a gente deixa aqui como referência clássica Como toda coisa que mencione a geometria algébrica Tem que ter o livro Algebraic Geometry do Hart Então antes de eu começar o curso Deixa eu dizer os pré-requisitos Que vão ser basicamente os resultados Que eu vou utilizar sem demonstração No máximo fazendo referência a eles São resultados de álgebra comutativa básica Então resultados básicos de anéis, ideais De teoria de módulos De teoria de módulos a gente entende por produto tensorial O Funtorron Decomposição primária Prêmios associados Lema de Arte em Ries Um pouquinho de completamento Mas a gente vai fazendo referência a esses resultados Conforme a gente for usando E talvez alguns a gente pare um pouco para olhar Antes de falar Mas esses resultados de álgebra comutativa básica A gente, eu vou assumir que Ou vocês conheçam Ou vocês busquem a referência As referências Então a gente pode colocar ali a nível do Do que tiver ali a nível do Atia MacDonald De álgebra comutativa A gente vai usar sem Sem muita revisão específica E um bom conhecimento Algum conhecimento de variedades algébricas Afins É desejável Principalmente a parte de De anéis de coordenadas A correspondência sobre variedades ideais Toda essa parte É bom ter um conhecimento Não é imprescindível Mas para Entender um pouco a substância Da Da disciplina Da área Os problemas que a gente busca resolver É legal que você tenha alguma ideia Sobre isso Está certo? Então Sem mais delongas Vamos começar A nossa aula E antes de começar com teoria Eu vou primeiro fazer um apanhado Do que a gente vai desenvolver Então o nosso objeto de estudo Consiste do seguinte Vamos supor que eu te tenha dado R anel Então por anel Eu vou sempre entender Um anel noeteriano Com unidade Certo? Então R um anel A um ideal Certo? E M um módulo Então eu vou Eu quero estudar Uma série de módulos Que eu vou chamar de Gama A De M H um A De M H dois A De M Certo? Que de alguma forma De algum Em alguma maneira Tem alguma informação geométrica Desse módulo Em cima Do fechado Definido por A Então Fica claro Esse primeiro módulo aqui A gente vai considerar Como A gente vai considerar O conjunto de todos Os elementos de M Cujo suporte Está contido Uma variedade definida por A Então só para lembrar Então só para lembrar Esse cara aqui É o conjunto de primos Onde a localização De M Não se anula Então M Sobre 1 É diferente de 0 Em RP E o V de A E o V de A Notação clássica também De todos os primos No speck Então Do conjunto de todos os primos Que contém Então Esse é o nosso Campo algébrico Se você quiser pensar Geometricamente A neoneteriano O correspondente Geométrico É uma variedade Afim O correspondente De você dar um ideal Dentro desse ideal Dentro desse anel É eu te dar um fechado E o correspondente De eu te dar um Um módulo É eu te dar F1 feixe coerente Então você olhar Para os elementos Do módulo Cujo suporte Estão em M É equivalente A você olhar Esse conjunto aqui Que eu vou chamar De gama F De xf Que são Todas as seções Do feixe Sobre x Tal que o suporte Dessa seção Esteja contido No fechado E os juntores Relacionados a As h1 H2a Seriam os juntores H1 F Até Seriam os juntores H1 F H2 F Então em um certo sentido Se você já estudou Um pouco de Comologia de Derrand Topologia algébrica Comologia local É a versão Algébrica É a versão Álgebra comutativa Da comologia Relativa Então vamos colocar Isso aqui Então em um certo sentido Comologia local No mundo da Álgebra comutativa É o correspondente Do mundo da Topologia A comologia Relativa Então a gente tem Esse modo Então como isso aqui É um correspondente Tem esse correspondente Topológico Então a gente espera De que esses Módulos Eles Não sejam tão soltos Entre si Então É Duas coisas Que a gente espera E que realmente Acontecem É que um Os módulos Acima Dependem apenas Do radical de A Ou seja Dois ideais Com o mesmo radical Te dão os mesmos Módulos Isso faz sentido Porque a gente Está falando de Sessões Com suporte Não fechado E a gente sabe Que dois ideais Com o mesmo radical Definem o mesmo Fechado E outra coisa Que a gente vai pedir É que se você tem Uma sequência exata De módulos Isso se estenda Como toda Como toda e qualquer Boa teoria De homologia A uma sequência Exata A longa De homologia Então A gente teria que ter Uma sequência A gente teria que ter Uma sequência exata Dessa forma Depois do H2 Depois do H3 Depois do H4 Então Esse vai ser O nosso objeto De estudo Tentar desenvolver Criar Esses funtores Que tenham Essas propriedades Antes de começar Talvez também Seja interessante A gente olhar Que tipo de resultados A gente pode obter Estudando Esses Esses conceitos Quais são Onde que isso aparece Na teoria Como um todo E eu separei aqui Quatro perguntas Que podem ser resolvidas Utilizando A gente vai mostrar Que podem ser resolvidas Utilizando Os módulos De homologia local O primeiro tópico Seriam obstruções Então qual seria O O nosso Problema Então Suponha que a gente Tem uma variedade algébrica F dentro da variedade Um fechado E F Um fecho Quase coerente Se você não sabe O que é Não tem problema Você pode pensar Como por exemplo O O O Fecho de funções Regulares Que para cada Aberta da variedade Associa As funções Regulares Definidas Naquele aberto Então A gente tem Um mapa Natural Que vai Das seções Desse fecho Definida Em todo X Nas seções Sobre U A gente tem Um mapa Natural De restrição Então Pergunta O que a gente Pode tirar O que a gente Sabe Sobre essa Pi Ou do ponto de vista De obstrução Dada uma seção Aqui Será que eu consigo Estender Essa seção Por espaço Inteiro Então A gente Já sabe Aqui a gente Sabe Quem tem Que aparecer Quem tem Que aparecer No núcleo Aqui É exatamente O módulo De seções Que tem Suporte Contido em F Se o suporte Está contido Em F Claramente Ela vai ser Identicamente nulo No complementar E a pergunta É O que aparece Aqui Qual é o módulo Que aparece Ali É zero Ou seja Esse mapa É sobre adjetivo Se não é zero O que que é E a resposta Desse fato É que o módulo Que A resposta Desse fato É que se a gente Olhar no caso Se a gente Traduz isso aqui Para o caso Algébrico Qual seria O caso algébrico R é neoneteriano A contido Em R ideal E M ou R módulo Então qual seria O resultado Se esse feixe Coerente Quase coerente Vem desse R módulo M Ele é a Festificação Desse R módulo M Então pi É sobre adjetivo Se E só se H1 A de m É zero Então se a gente Olhar Essa sequência Exata aqui Do ponto de vista Algébrico Que é É É É Dado por essa Seqüência Bom Esse cara aqui A gente A gente ainda Precisa Descobrir o que É Mas o próximo Cara que teria Que aparecer Aqui é justamente O H1 Então esse H1 O primeiro módulo De comologia Com suporte Em F Que no caso Algébrico É o primeiro módulo De comologia Com suporte Em A É justamente A chave Dessa obstrução Se você tem H1 Algumas sessões Não podem ser Estendíveis Não são Estendíveis Se você não tem H1 Toda sessão Sobre U Pode ser Estendida Para Variedade Tumultor 2 Qual outro Problema Que a gente Pode resolver Ou que pelo menos A gente tem um caminho Para resolver Usando Comologia local Outro problema Clássico É a gente Tentar ver A quantidade De equações Que definem Uma variedade Algébrica Que definem Uma subvariedade Algébrica Então por exemplo Vamos pegar X Uma variedade Algébrica Pode ser AN Por exemplo Então do lado Algébrico A gente tem De novo O anel De coordenadas Y Conceito X Fechado Ou seja Te dar um ideal Aqui Certo E eu te pergunto A seguinte Coisa Quantas equações Eu preciso Eu preciso Ter Eu preciso Ter Para definir Y Y Ou seja Qual o menor Número De equações Possíveis Para definir A variedade Y Tá Então a primeira coisa Que a gente tem Que lembrar É que a variedade Ela é Independente Do radical Certo Então Dois caras Dois ideais Definem a mesma Variedade Se somente Se eles Têm o mesmo Radical Certo Então a gente pode Definir A seguinte noção Que é De post-aritmético Então O post-aritmético De um ideal Dentro de R Ele é definido 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 A R A de A Aqui para inglês Arithmetical rank O post-aritmético Como O mínimo Entre o número De geradores Dos ideais Cujo radical É igual O radical de A Ou seja A gente vai pegar Todos os ideais Que definem A mesma Variedade Que o A E vai pegar O menor Valor Tá Então Por exemplo I Se a gente pegar O ideal I Como X ao quadrado XY Y ao quadrado Esse é um ideal De altura 2 Então Pelo teema Do ideal principal A gente sabe Que I Não pode ser gerado Por menos Do que 2 elementos Tá certo? Só que Se a gente pegar O ideal J Que é gerado Por X ao quadrado Y ao quadrado Então O radical do I É igual ao radical do J Ou seja Eles definem A mesma variedade E o J É gerado Por 2 elementos Ou seja Embora o I Seja minimamente Gerado Por 3 elementos O posto aritmético Dele É 2 Tá certo? Então A gente pode definir O posto aritmético Dessa forma E qual é o resultado Relacionado Que a gente vai Demonstrar mais pra frente De comologia local A gente vai Demonstrar que Se N É o posto aritmético Do nosso ideal Então HI De qualquer módulo Que você Pegue É zero Pra todo Valor Pra todo Grau Maior Do que o rank Aritmético Do que o posto Aritmético Ou seja Se o posto aritmético De Um ideal For 2 Você não tem Comologia Do 3 pra frente De H3 pra frente É tudo zero Infelizmente A É A recíproca Não é verdadeira Ou seja Se você tem Que De H3 pra frente É zero E algum módulo H2 Não é nulo Infelizmente Isso não dá pra demonstrar Que o posto aritmético É 2 Ou pelo menos 2 A gente não tem Esse tipo de resultado Mas pelo menos A gente tem isso Ou seja No fim das contas O que a gente pode O que a gente entende Daqui Que se Existe M módulo E N natural Com HN de A M Diferente de zero Isso implica Que o posto aritmético Do ideal A É maior do que N Ou seja Todos os ideais Com o mesmo radical de A Precisam de mais do que N Geradores Então essa é mais uma aplicação Que a gente tem Da comologia local Para demonstrar resultados Sobre equações Definindo uma variedade Uma terceira ligação Também com Uma noção clássica De álgebra Comutativa É a ligação Com a profundidade Com a noção de profundidade Qual é a ligação Primeiro vamos definir O que seria A profundidade Então eu vou dizer Que Vamos lá Desculpa Vamos começar então Com a noção de terreno E o ideal E M1R módulo Então eu vou definir A seguinte definição Uma sequência de elementos Em I É dita M regular Se 1 Se você pegar O M Não pode ser igual A multiplicação Entre o ideal Gerado pela sequência E o M Então Esse cara aqui é 0 Então Primeira condição Segunda condição É que o X1 Não pertence Aos divisores De 0 de M E a terceira condição É que o XI Mais 1 Não pertence Aos divisores De 0 De M Sobre X1 XI M Certo? Então essa é A definição De profundidade Na álgebra Comutativa E a gente pode mostrar Não podemos mostrar Nesse caso Que toda sequência M regular Contida em I Possui Possui o mesmo tamanho Então todas as sequências M regulares maximais Desculpa Toda sequência M regular Maximal Ou seja Que não pode ser Estendida a uma sequência Regular maior Possui O mesmo tamanho Então não tem problema Deixa eu supor Que M sobre I M Diferente de 0 Então Essa condição aqui É meio que superflua Então a gente pode mostrar Que nesse caso Todas as Sequências maximais Possuem o mesmo tamanho E o que a gente É capaz de mostrar Usando como Se a gente conhecer A comologia local A gente consegue Determinar Esse tamanho A gente vai dar Um nome pra ele Vamos chamar Esse tamanho De grade De M Então o grade É simplesmente O tamanho Da maior sequência Regular É o tamanho Da maior sequência M regular Que cabe Dentro de I Então qual é o Teorema Que a gente é capaz De mostrar Que se grade Im vale N Se a gente Disser Então Duas coisas Acontecem Primeiro Você não tem Nenhuma Comologia local Com suporte Abaixo Do grade E mais ainda No grade Ela é na nula Ou seja Os módulos de Comologia local Eles de fato Medem o grade Ele é o primeiro Que nasceu Tá certo Basicamente Existem outras Aplicações Existem bastantes Aplicações Em teoremas De conexidade Por exemplo Em teoria Das singularidades Mas Pra dar o gostinho Eu acho Que essas três Aplicações Estão de bom tamanho Ainda Ainda nesse espírito De Que tipo De Descrição Ainda Sem entrar Muito A fundo Na teoria Deixa eu Dizer pra vocês Também Que tipo De resultados A gente Busca Num curso Nesse curso Qual vai ser A natureza Dos resultados Que a gente Vai procurar Então Que tipo De resultados A gente Está procurando Primeiro Como toda Boa teoria De comologia A gente Vai buscar Resultados De anulamento Ou não Anulamento Entre eles Os mais importantes Que é a nossa Meta final Do curso Antes da gente Não sei Dependendo Partir pra Outras aplicações Fora Do núcleo Do curso Mas que são Os teoremas Principais Desse curso Que é o Teorema De anulamento De Grotendick Que diz que Para todo ideal Não existe Comologia Depois da Dimensão Do módulo Do módulo E esse Não tem Uma forte Porque ele Não tem Hipótese Nenhuma 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 Então o módulo Pode ser Qualquer um Ele não Precisa ser Finitamente Gerado Nada Só a nossa Hipótese Básica De anel Netteriano E o Não anulamento De Grotendick Esse Requer um Pouquinho Mais De hipótese Que é RM Local IM Infinitamente Gerado Então A A A Comologia Local Máxima Que a gente Pode ter É não lula Então o teorema De anulamento De Grotendick Diz que Existe Comologia Local No máximo Naquela dimensão E o teorema De não anulamento De Grotendick Diz que Se o anel For local O módulo For finitamente Gerado Ou seja Umas hipótese Um pouco Mais restritivas Então A maior Comologia Não lula Esses resultados São muito Importantes Por conta Da sequência Exata Longa De comologia O fato De a gente Ter uma sequência Exata Longa Desse tipo E a gente Tem um teorema De anulamento Ou não Anulamento Que garante Que alguns Módulos São ou não Nulos É muito Importante Então Teorema de anulamento E não anulamento A gente vai estar Sempre buscando Esse tipo De teorema Teorema de invariança Então Termo de invariança Inclui O termo Da independência Que essencialmente Diz que Se a gente tem Um norfismo De anéis E M1S Módulo Então a gente Pode usar Como Homologia Tanto usando O R Quanto O S Porque Num certo Sentido É Num certo Sentido É bem Natural Porque se você Tiver Um espaço Ambiente Então você tem Seu espaço Ambiente X E você quer Calcular Homologia Local Num fechado F Mas esse Fechado Já é um Fechado Dentro de um Outro Fechado Y Então Tanto faz Você olhar Só que esse Fechado Está dentro De outra Variedade Elgébrica Y Então Tanto faz A gente olhar A homologia X Quanto A homologia Y Porque A gente está Procurando Seções Cus Suportes Já estão Em F Então Num certo Sentido A gente pode Pensar Que Não faz Diferença Sob Qual Fechado A gente Está Olhando Não faz Diferença Em qual Espaço Ambiente A gente Está Calculando A homologia E o Teorema Da extensão Plana Que diz Se você tem Uma extensão Plana De anéis E M1R Módulo Você pode Calcular A homologia De M Tensor S Sobre S Ou você pode Calcular A homologia Em R E tensor Por S Ou você Já pode Fazer Tudo Direto Em S Esse É o Teorema Muito Importante Porque Em muitos Casos A gente Vai Querer Passar O Completamento O Anel Além de Ser Uma Extensão Plana Ela É Uma Extensão Fielmente Plana Então Vai ser Muito Importante Você Saber Passar Para Uma Extensão De anéis Resultados De Comparação E aqui Basicamente Eu estou falando De mais Vietores Assim como Na Comologia Com Suporte A gente Tem Uma Sequência De mais Aviatórias Aqui A gente Vai Ter Também Vai Ser Uma Sequência Exata Longa Nessa Eu te dou Dois Ideais A gente Vai Ter Uma Sequência Exata Longa Eu Vou Esconder 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 Então Então Isso Aqui São Tudo Sobre O M Comparando A Interseção Cada um Dos ideais E a sua Soma Então A gente A gente Vai Vai Ter Uma Sequência Dessa Forma Isso é uma Coisa Que Se o Módulo Tivesse Entendido Pode ser Que eu Pode ser Que eu Siga Fazendo Dessa Forma Para Deixar A notação Mais Compacta A gente Esqueceu Um pouco O módulo Se a gente Ia Trabalhando Sobre Um Módulo Fixado Então Essa Seria A sequência De mais Vietórios O Que Faz Sentido Porque A interseção De ideais Nada Mais é Do que Geometricamente A união Das variedades Definidas Por eles Isso é União Essa soma Direta Que Corresponde A união De junta E a soma Direta Corresponde A interseção E a soma De ideais Que corresponde A interseção Da variedade Então A gente Tem aí Essa Sequência De mais Vietórios Como na teoria De comologia Usual De topologia Algébrica Não pode ser A comologia De derrama Por exemplo Tá E resultados Que conectem Com geometria Que Basicamente A gente Tentar fazer Um paralelo Entre comologia Local De módulos De módulos Uma relação Desse tipo Um paralelo Entre essas duas Teorias De comologia A gente Vai ver Na verdade Que essas Homologias Locais Elas Podem ser Definidas Também Como homologias Do complexo De Tchek Se você já Viu Sobre isso Saiba que O complexo De Tchek Vai aparecer Então Para finalizar Esse apanhado De hoje Deixa então Eu Começar A definir Rapidamente Quem vão ser Esses funtores Aqui Como que a gente Vai Qual vai ser O funtor Certo Para a gente Pegar Qual é a tradução Algébrica Para essa Frase Em termos De módulo ideal Qual é A tradução Algébrica Para elementos De m Cujo suporte Esteja em v de a Então Deixa eu Dar uma caracterização Completa Desses caras A gente sabe Exatamente Quem eles são Bom Teremos Nosso principal Resultado De hoje Nosso resultado Que de fato A gente vai provar Hoje Vamos pegar R anel Acho que eu vou adotar Uma escrita mais compacta Para os teoremas Em vez de enunciar eles Por completo A um ideal Em um r módulo Em um elemento Então A minha afirmação É que O suporte De m Está contido Numa variedade Definida por a Se somente Alguma potência Do a Aniquila m Então São duas coisas Equivalentes Certo? Então Vou chamar aqui Uma propriedade Clássica De localização Que é o seguinte M Sobre 1 É diferente De 0 Em mp Se somente Se P contém O anulador De m Certo? Então Esse é o resultado Clássico de álgebra Comutativa Se você não lembra É bom você Demonstrar Então Essa implicação Se o suporte De m Está em V De a Isso implica Que V Do anulador De m Está contido Em v De a Certo? Só que O que isso implica Então? Que O radical Do a Que são A interseção De todos os primos Que contém A Está contido No radical Do anulador De m E como A é Definitivamente Gerado Isso significa Que alguma Potência Do a Está contido No anulador Do m Então Isso implica Que A nm É igual a 0 A volta A volta Também É similar Se A nm É igual a 0 Isso também Implica Que A elevado a n Está no anulador De m Por definição Então Passando ao radical Como o radical Presenta Inclusões O radical Do a Está contido No radical Anulador E aí A gente Reverte A Implicação Então Na verdade A gente nem Precisa Disso aqui Isso é Uma equivalência Pela propriedade De localização Certo Então Beleza Então a gente Sabe Quem tem Que ser Aquele Gama Então Definição Então De novo R Nel A O ideal E N1R Modo Então Eu vou definir A atorção O conjunto De atorção De m Como Todos os Todos os Elementos De m Que são Aniquilados Por alguma Potência Do a Ou seja Que a N M É igual a Zero Para N É suficientemente Grande E se o Se o Cara Está Aqui Ele tem Que ser Anulado Por Alguma Potência Então A gente Pode escrever Como a União Entre todos Os Naturais Desse conjunto Aqui Que a gente Chama de Colom De zero E a N Em N Isso Aqui São todos Os caras Que são Aniquilados Exatamente Por A N Então Esse É O Primeiro Futor O Primeiro Futor Ainda não A gente Ainda não Demonstrou Mas o Primeiro Objeto Da Sequência De Futores Da Sequência De Módulos De Comologia Local Mencionados Na Introdução Certo E o que A gente Vai Provar Agora Para Finalizar É Que Na Verdade Na Verdade Esse Camarada Que A gente Definiu Ele Não É Só Um Conjunto Ele Tem Estrutura E Qual É A Estrutura Dele Um O Que A gente Vai Mostrar Que Esse Subconjunto De Torção É Na Verdade Um Submódulo De N O Certo Dois Que Se a gente Pega Um Homomorfismo De Módulos Então Então A imagem Da Atorção Do M Está Contida Na Atorção Do N Certo Portanto A gente Pode Definir Um Funtor De Atorção Como Seria Esse Funtor De Maneira Intuitiva Em Objetos Ele Leva Um Módulo Na Sua Atorção E Nos Mapas Ele Restringe O Mapa A Atorção Então Claramente A Composta Do Mapa Induzido Na Atorção É A Composição Dos Mapas Então De Fato Isso Desse Tipo Então A Sequência Obtida Passando A A Atorção Também Exato Ou seja O nosso Na linguagem De Categoria Ele É O nosso Funtor Ele É Exato À Esquerda Então Vamos A Prova Desse Fato Para Finalizar Então 1 A 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 Módulo E Como É Que A 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 Essa combinação tem que estar ainda na torção. Ora, M está na torção, então existe alguma potência N, vamos dizer, que mate o L, que aniquile o M. Por outro lado, existe uma outra potência do A que aniquile o M, correto? Ou seja, se a gente pega o máximo entre essas duas potências, então Al vezes essa combinação linear aqui, com certeza vale zero. Então, de fato, a gente tem um submódulo de E. De fato, a gente tem um submódulo de E. Outra coisa que a gente tem que mostrar agora é que a imagem do funtor de... A imagem da atorção está contida na atorção do contradomínio. Isso é bem simples, né? Que se M está na atorção do M, então esse cara é igual a zero para algum N, então a imagem dele, como é um homomorfismo elevado em zero, esse cara, os escalares podem sair. Beleza? Beleza? Então a atorção está lá dentro. E o que isso diz, então, né? que S de M e N, né? Induz um mapa entre a atorção por restrição. Então é bem tranquilo ver que se você multiplica um morfismo por um escalar isso acontece porque você está simplesmente restringindo se você aplica isso numa soma de morfismos isso tem que dar a soma aqui também porque a restrição da soma é a soma das restrições e o mesmo vale para morfismos que podem ser compostos. Isso aqui é simplesmente consequência direta das propriedades da restrição. Então basicamente o que a gente acabou de mostrar, né? É que esse cara é um funtor covariante e aditivo. Isso, para quem já sabe essa terminologia mas a gente vai definir mais para frente quando a gente for fazer uma revisão de álgebra homológica. E por último a gente tem que demonstrar que se a gente tem uma sequência exata daquela forma que a gente pegou da que a gente enunciou, né? Ou seja 0 M N P vamos dar um nome para esses mapas aqui FIPSI exata que quando a gente passa o funtor isso segue exata então vamos escrever a nova sequência aqui e para não poluir muito a a a escrita eu não vou desenhar os mapas aqui em cima não então vou deixar aqui em cima limpo mas fica subentendido que a restrição de FI é esse cara e o próximo mapa é a restrição de Psi então a gente tem que demonstrar que essa sequência ainda é exata então o primeiro passo é demonstrar que quer que o núcleo desse cara é zero mas essa é a parte mais fácil essa é a parte mais fácil porque a gama A de FI é a restrição da FI é um módulo a FI já era injetiva a restrição de mapa é injetivo segue injetivo isso é então a segunda coisa que a gente precisa mostrar é que a imagem da gama A da FI é a imagem é igual desculpa ao núcleo da FI e como é que a gente mostra isso bom que a imagem está contida no núcleo também é fácil porque você vai pegar a restrição da FI e vai aplicar numa restrição de FI só que desculpa você vai pegar uma restrição da FI alguma coisa e vai compor com a restrição da FI alguma coisa mas não importa porque sempre que você compõe FI FI com FI dá zero por conta da sequência exata aqui então a imagem está sempre contida no núcleo isso é direto falta que a gente demonstre a inclusão reversa então vamos fazer o seguinte vamos pegar um X que esteja no núcleo desse camarada então a gente sabe que ele é a torção beleza então vamos lá então gama A de FI de X vale zero só que isso aqui é a restrição da FI ao submódulo de torção então isso aqui é simplesmente Psi de X então Psi de X vale zero então se Psi de X vale zero existe um Y pertencente a M se a gente usar a exatidão aqui em cima com FI de Y igual a X então o que a gente precisa mostrar a gente basicamente precisa mostrar deixa eu reposicionar esse camarada aqui a gente precisa mostrar que Y a gente tem que mostrar que esse camarada aqui na verdade é um elemento na torção então vamos lá então como X é a torção existe algum camarada algum N natural tal que A vezes A elevado a N vezes X vale zero então se a gente vir para cá multiplicar essa equação aqui por A elevado a N por algum elemento do ideal a gente fica com A elevado a N FI Y vale zero certo? então se você pegar qualquer cara do ideal A elevado a N multiplicar com FI de Y dá zero só que por esse cara sem um homomorfismo o A vai entrar e como FI é injetiva esse camarada que está dentro equivale zero ou seja o Y ele de fato mora na torção e aí eu paro de demonstrar resultado a gente para com a teoria por aqui mas é interessante notar então que já que a gente tem um Funtor covariante aditivo e exato à esquerda a gente consegue reconstruir o que a gente chama de Funtores derivados e esses Funtores derivados para quem já ouviu falar sabe que ele vai ter esse comportamento exatamente esse comportamento que está aqui então a gente sabe quem é esse cara então esse cara aqui que a gente chamou de subconjunto dos elementos cujo suporte está contido no V de A a gente sabe que esses caras tem que ser a torção e esses camaradinhos que estão aqui na verdade vão ser o que a gente chama de Funtores derivados à direita da torção então como a parte homológica desculpa deixa eu finalizar que vão ser esses Funtores derivados vão ser os módulos que a gente está procurando vão fazer esse papel que a gente está procurando como é na teoria de homologia difícil também você fazer por Funtores derivados então encerrando o assunto da nossa aula de hoje deixa eu dizer então o que a gente vai fazer pela frente como na maioria dos cursos básicos de álgebra comutativa a gente cobra os resultados que eu falei no começo arte em risco decomposição primária teoria da dimensão e essas coisas a parte homológica da história em geral a gente não vê num curso inicial a parte homológica da da teoria então a parte de resolução projetiva resolução injetiva Funtores derivados isso não é muito usual então as próximas aulas a gente vai primeiro fazer um apanhado de álgebra homológica a gente vai definir direitinho essas coisas de Funtor claro não vou fazer com toda a rigor possível alguns resultados ainda vão ser referenciados mas pelo menos para fixar a notação a gente vai falar um pouquinho de Funtor a gente vai definir homologia a gente vai definir módulos projetivos e injetivos falar de Funtores derivados e um pouquinho de limite direto né então a gente vai se desligar um pouquinho da de homologia de homologia local para fazer um pouco de teoria geral relembrar né mais relembrar para quem já sabe introduzir as ideias para quem nunca viu para depois disso aí sim a gente voltar para o mundo da homologia local aplicando esses conhecimentos que a gente vai desenvolver então é isso obrigado pela atenção se você me acompanhou até aqui e a gente volta num próximo vídeo valeu